já tenho a marcação da altura gente, só estou só estou marcando a altura não estou polindo, por isso que está com ponta com tudo ainda está criando a linha o gabarito marquei aqui agora eu venho e faço a altura lembrando que é uma curva não é reto, não é chanel outro lado e a última parte esse é o tal do gabarito que eu sempre digo tudo tem que ter um gabarito e outro, você tem que ver se o crânio do animal comporta um corte redondo se você pegar um cachorro de focinho comprido não é redondo não é redondo agora você vai assentar dobrar a orelha igual aos dois lados dobrados marquei aqui a altura que tem que acompanhar a linha da orelha lembrando que é pelo liso não é aquele pelo preparado com um cac de osso parecendo o poldorão o pelem é liso é uma das cascadinhas mais difíceis que tem para fazer marcado a altura agora faz todo o polimento com a sêmio o dono prefere aqui vai de preferência de dono de gosto ele prefere a carinha mais limpinha cada dono prefere de uma forma com a sêmio ele prefere de uma forma e nesse tamanho mas a sêmio e não tira o ponto Essa parte aqui que é sempre mais volumosa Que todo mundo reclama Que é para ficar mais redondinho Agora que ela está marcada Só tirar os excessos Porque ela já está na altura Só dar uma polida aqui no degradê Da frangia para a lateral E aí E aí E é uma carinha muito bonita, que os donos aceitam muito e que é até rápida, comparado com outros técnicos, de se fazer. Melhor que usar o snap na lateral. Nossa, fica todo marcado, pelo lixo ficou muito marcado. Deve vir uma boli esse snap, viu? Ainda bem que eu cheguei, faz um mês que eu tenho curso para vocês, eu estou aqui junto com a Marta. Eu nem tenho snap. Nem vi snap, nem vi a máquina ligar. Só a tosse higiênica. A minha máquina hoje aqui, em um mês foi só para a tosse higiênica. Vou dar uma fechada aqui. Já confirma a orelha, se está tudo certinho. Lembrando que não pode ser uma tesoura muito bruta, como a tubarão, porque, ainda mais na alteza, é um pelo muito fino, fica muito marcado. Então, uma tesourada errada, você tira um volume que não deveria. a cabeça, Martinha. A cabeça, Martinha. Como a cabeça está com as calças, a cabeça. Vamos, vc! E essa tesoura aqui Que a maioria das pessoas não usa É daquele kit da China São as três Vem a reta curva E a semi Que ninguém usa Porque acha que não corta Aprender a usar Você gostou mais Qual tesoura que você gostou mais Da vermelha Ela gostou da 8,5 Todo mundo tem medo da tesoura grande Depois que aprende Ela adianta a gente É uma carinha para pelo liso É uma das mais difíceis Você passar um snap aí Tá bom Eu decidi subir essa metodologia Porque tem muita gente carente A Fernanda aprendeu E está passando para vocês Aquilo que ela aprendeu E assim vai Um passando para o outro E é uma das mais pedidas A pessoa não quer diminuir o comprimento Mas quer uma carinha de bebê Tanto por questão de higiene Que o cachorro baba Fica molhado aqui Como por ser uma carinha muito bonitinha mesmo Agora é só fazer o enrolamento É só continuar até ficar certinho Mas a técnica é essa Até a técnica é o seu vídeo de hoje Obrigado Obrigado E aí Obrigado Obrigado Obrigado